A Paulinha, a banda calcinha preta... É ele! Bom demais, Felipe Araújo, no programa Só do Forró, na telinha da ISTV Vamos lá, o Alex, vamos ler mensagem Tem muita mensagem aqui rodando Boa tarde, toca a música Paulinha Da banda calcinha preta É o Jordan Júlia Gabriela da Silva, boa tarde Rodrigão e seu sobrinho, olha que é o topo Poder, tá vendo? Oi, Júlia Tudo bom, Júlia Um beijo pra você, meu amor Espero que você tenha gostado muito do nosso programa O cheiro, achei bem gostoso Você viu o que ela falou, pode ser qualquer uma mesmo Natan Ribeiro, oi, boa tarde Não, pode ler aí Agora eu quero que o senhor leia Oi, boa tarde, queria pedir a música Do Zé do Potiguar Quem é esse? Ele é o que estava lá no Rio de Janeiro, cantou, muito bom Chorei na vaquejada E o amor para... Parmar... Guirim Parnabirim Parnabirim, dá pra boca Guilherme Esse daí, ele tá correndo Um olho pra você Um olho pra você também, viu Guilherme A Vanessa, Vanessa, olá Me chamo Vanessa O estado do Amazonas É, município de Itacoatiara Interior Gostaria de ouvir a música Nosso quadro na Ana Castela Essa, essa, essa Ana Castela tá fazendo sucesso Mágico Inclusive na novela, né? É, isso mesmo Muito boa, muito boa Muito boa Alvimar, boa tarde Amigão Sou Alvimar de Jaguaquara, na Bahia Toca uma de Zevaqueiro Ooooooooooo É o Zé da Jega, não é o Zé da Pêro É o Zé da Jega Aí pra nós, não perca o seu programa por nada Grande abraço Falou Ei É uma Marraguinha Essa daí eu conheço muito Martinha Pra você se ela tá agora Martinha, um beijo A Martinha também é aluna, pô Ah, sério? É minha aluna, cara Feliz em rever meu amigo, professor Alex, vim, gostaria de ouvir Amado Batista Zé Batista Cara, melhor que Amado Batista São músicas, hein? É Zé Batista Cabra do mal de pala Zé Batista Ah, é? É Ah, mas aí é a timididade que vocês têm, né? Não, mas Amado Não, você pra mim é Zé Não, pô Vem, a mãe é apaixonada por esse amado, pô E é? Não, tu é aquele amado Ó, beijo pra você, beijo Genival da Bahia Boa tarde, Rodrigão Quero ouvir uma música do Zé Batista Oferecer pra minha Sandrinha, Erika, Joela Para todos que estão ouvindo Não, é outro que pediu mais do Batista, pô Zé Batista Zé Batista É Lúcia e Calão Boa tarde, sou Lúcia Gostaria de ouvir uma música ali na Solteirinha E tarde, sou de Gameleira Bacabeira Do Aranhão Um abraço pra vocês que fazem esse programa Obrigado, obrigado Zé Milton Zé Barraca Zé na Barraca Tô ligado que coloca o clipe E a saga de um raqueiro Mastros com leite Zé na Barraca, abraço, viu? É da região de Santos Rosa, bom dia Aqui é Rosa, Rio Branco, Acre Eu gostaria de ouvir música do Léo Magalhães Que lhe ofereceu pro meu esposo Abraço, Rosa Não é música de color não, né? Não sei Não, né? Não Espero que não Senão, vai matar Analine Boa tarde, Analine de Santana Do Ipanema Alagoas Queria Mano Valder Chorei na vaquejada Analine Que legal Legal Boa tarde, sou o Grediane De Campos do Coitacais Toca uma que ela é muito forró Pra mim, um abraço pra todos vocês Que legal São Vicente Boa tarde, Rodrigão Pedir a música de Carabeia O Eterno Oferecer para você também Obrigado, Fábio Um abraço Sou Vicente É isso Andressa Oi, sou Andressa De Cachoeira Grande Gostaria de ouvir uma música de Nathson Qualquer uma Nathson Qualquer uma Valeu, Andressa Cheiro Zé Batista Zé Batista Chama aí Chama Zé Batista Chama Zé Batista Com vocês agora Zé Batista Chama que é sucesso Eu sou o sobrinho dele Pô, a minha mãe, irmão Eu disse a esse cara A palavra de cara Eu vim pra isso aí